Olá meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, hoje o programa, a nossa fala, o nosso pão nosso de cada dia é diferente, porque hoje nós estamos aqui com a família Bócoli e queríamos dividir com vocês o testemunho dessa família. Porque encaixa perfeitamente com o que o Senhor Jesus tem feito, enviado a sua palavra para os que creem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, quer dizer, a palavra dele, para todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, essa crença envolve a entrega da honra, da palavra, da dignidade, da essência do nosso ser, da nossa alma, mais propriamente dito. E quando nós fazemos, quando nós pregamos o evangelho, nós levamos a palavra de Deus, que não pode falhar. Porque se a palavra de Deus falhar, nós, pregadores do evangelho, estaremos literalmente perdidos, arrasados, fracassados. Então, nós temos o testemunho aqui da família, que vai falar sobre a grandeza da palavra. Lembra como antes nós falamos, que Pedro trabalhou a noite inteira, a noite inteira, não pescou um peixe. E Jesus disse para ele, lançai a vossa rede do lado direito do barco. E então, Pedro respondeu, Senhor, olha que fé. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra, quer dizer, não é sobre a visão que eu tenho de que há peixes e que os peixes estão me esperando. Não. Eu creio na tua palavra, então eu vou obedecê-la. Eu vou lançar a rede agora, nesse momento, do lado direito. E quando ele fez isso, a rede superlotou de peixes, ao ponto do barco quase ir a pique, por causa da quantidade de peixes. Quer dizer, sobre a palavra de Deus, a gente lança a vida, a gente lança a fé, a gente lança o nosso futuro. Nós fazemos o nosso destino de acordo com a vontade de Deus. E tem que acontecer uma vida diferenciada da que nós vivíamos. Então, o testemunho do casal, mais o filho aqui, vai mostrar o que significa, o que significa a palavra de Deus para os que creem. Por favor, quem é que quer começar? Quer falar um pouquinho? Pode. Quando nós descobrimos a respeito da fé, nós entendemos este poder, o poder da palavra, o poder de que eu não preciso mais depender das minhas condições, porque... Nem dos outros. Nem dos outros. Eu tinha um sonho. E esse sonho só seria possível se eu já tinha tentado muitas coisas, se eu baseasse a minha vida nesta palavra. Na fé da palavra. A fé da palavra, mas não é só falar mesmo, porque muita gente... Ah, eu creio. Eu tive que provar através das minhas atitudes. Então, eu tive que mudar totalmente a minha forma de pensar, porque eu sempre pensei como todo mundo. Aquele pode me ajudar. Ah, eu tenho condição, por isso eu vou conseguir. Mas quando Deus fala, não importa a sua condição, não importa o que eu, a minha condição ou quem está do meu lado. Quer dizer que, em outras palavras, você está dizendo que não adianta você crer na palavra de Deus e ficar esperando pela palavra dos outros. Confiando na palavra, na promessa do político, do patrão, do empregado. Não, da palavra de ninguém. Você confia na palavra de Deus e fica só ali. Para ali, estaciona ali, não sai dali enquanto essa palavra não se cumprir. Essa é a fé. Exatamente isso, Bice. Exatamente isso que eu aprendi. E a luta maior minha não eram os problemas, não eram os desafios para eu alcançar. A minha maior luta era eu me manter firme, crendo nesta palavra. Amém. Nesta promessa. Então, foi isso que começou a mudar em mim. Isso que mudou em mim. E aí, a minha vida mudou. Conquistei um casamento, conquistei a minha vida profissional. Alcancei muitos benefícios através dessa fé. Aí, chegou o Gab. Nosso filho nasceu. E aí, eu vou deixar a minha esposa falar, porque isso é uma coisa muito forte. Muito assim, que só quem vive a palavra consegue entender. E aquele que não vive, se ele começar a praticar isso que nós estamos passando, ele vai começar a ver. Então, foi isso que a minha vida mudou. A nossa vida mudou. Aí, veio o nascimento do Gab, com os problemas, ele teve um problema de autismo. Aí, entra o trabalho materno, né? Sim, senhor. Nasceu a criança, você tinha que continuar a trabalhar. Sim, senhor. Mas ela ia trabalhar com a criança que tinha o problema. O problema. Por favor, Rose. Bispo, nós tínhamos... Eu cuidava das empresas, né? Pode segurar. E eu tive que vender tudo para eu parar a minha vida para eu cuidar dele. Porque ele nasceu com autismo e dos dez principais pontos do autismo, ele tinha sete. Ele era bem comprometido. Então, a gente não sabia lidar. Eu demorei muitos anos para discutir. Diz uma coisa, Josi, para a gente não estender. Qual é a característica mais forte do autista? O Gab, no caso, ele não falou até os quatro anos. Ele pronunciava três palavras só. Não falava, não tinha contato visual, não tinha noção de perigo. Ele poderia subir aqui e querer pular. Várias vezes eu segurei ele por aqui para evitar acidente. De eu estar andando, parar no farol, ele abrir a porta do carro e sair correndo. E eu ter que parar o carro e sair correndo atrás dele. Porque ele via algo ali e ele queria ir. Ele não tinha essa noção de tempo, de perigo. Tem muitos que se batem, se mordem. Então, assim, eram muitos os problemas. E a palavra? Eu tinha cinco a sete ataques por dia, Bispo. Se jogar no chão e começar a se bater. E a gente, para ele não se machucar, a gente se jogava junto. Porque eu não queria que ele se machucasse. Eu deveria que ele batesse em mim. E eu pegava ele e olhava nos olhos dele. E ele daquele jeito. E eu falava assim, você não tem nada. Em nome de Jesus está escrito. E porque está escrito, você não tem nada. E aí ele parava assim, olhava. E pum. Acalmava. Foi assim que começou. Agora, ontem o Gustavo estava falando sobre uma das características que é muito marcante até hoje na vida dele, do Gabi. Do Gabi. Era a palavra. Sim. O que você falou comigo? Que eu quero que as pessoas entendam o que é o que significa o autismo e o que o autismo tem com a palavra de Deus. Olha só. Que forte. É assim, o Gabi, o autismo traz algumas limitações e algumas ordens que fazem com que a criança, a pessoa se organize e seja... Ele não consegue sair de uma rotina. Rotina. Se é assim reto, é assim reto. Não tem como ele desviar. Então, se o senhor fala para ele, olha, nós vamos chegar aí à noite e nós vamos comer batata, se não tiver batata, ele não aceita. Mas você falou. É. Você falou que é batata. E a gente tinha que plantar e fazer, gerar batata. Porque se ele não tem aquilo, é um problema para ele. Quer dizer que ele não consegue lidar com o fato de... Quebra de palavra. Quebra de palavra. Não. É isso aí que eu queria. É exatamente isso. Não consegue. Ele nos mudou, Bispo, porque a gente teve que começar a prestar muito mais atenção no que a gente fala para ele. Porque às vezes o senhor fala para a criança parar, tá bom, depois a gente vai. E depois no meio do dia não dá para ir? Não tinha jeito, tinha que ir. Agora, vamos trazer esse fato de que ele, como autista, não aceitava a quebra da palavra. Compromisso assumido. Vamos trazer para o lado bíblico. Quando houve aquela aliança de Deus com Abraão, que Deus instituiu a circuncisão. Que circuncisão, conforme você falou, é o quê? É Brit Milá em hebraico. Se chama Brit Milá. É a aliança com a palavra. Aliança com a palavra. A circuncisão aqui, na tradução em português, se diz aliança com a palavra. Então se marca a criança mostrando que ela, a partir de hoje, ela faz uma aliança com o Deus de Abraão. Com a palavra do Deus de Abraão. Quer dizer que essa cirurgia feita nos meninos aos sete dias de nascido, era a cirurgia de... Circuncisão. Circuncisão, mas chamava... Fimose. Fimose, não é isso? Fimose. Então, fimose. Então, foi isso que foi feito. Com sete dias, a criança era feita... Corta o prepulso. Corta o prepulso da criança, que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Quer dizer que a palavra de Deus... Não volta atrás. Ali, ficou registrada no corte do prepulso do menino. Isso. Veja como Deus trata a palavra dele e como ele considera a palavra que nós pronunciamos. A palavra é circuncisão. Ou seja, o senhor deu a palavra, você não pode voltar atrás, não tem como apagar, tem que ser cumprido. Isso é muito forte. Isso é muito forte quando entende realmente esse significado. Para ele é isso, não é, Gab? Sabe, palavra é o quê? Porque uma coisa você tem que cumprir. Se você fala, não dá para voltar atrás e nem dá para apagar, como a mãe diz. E nem dá até para desviar ou um pouco atrasar. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Muito legal. E outra coisa. Por isso que Pedro falou, sobre a tua palavra, lançarei a gente. Para a gente fica muito claro isso. Quando a gente lê essas passagens bíblicas, bispo, fica muito claro. Por quê? Porque a gente diz, o Gab, ele veio para a nossa vida, não para a gente cuidar dele, mas para ele nos ensinar, mais ainda nos relembrar a cada dia a importância da palavra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que vai direto ao ponto. Porque é muita coisa. A vida de... Ele tem 15 anos. Poxa, 15 anos de vida ali aprendendo, vocês aprendendo com ele. Você falou para mim a respeito da escola. Por favor, ensina para o povo. Passe para ele, para que ele possa entender o que significa a palavra empenhada. Como o Gab ensinou vocês a crer na palavra de Deus. Olha só como é forte, por favor. Houve uma situação que ele terminou o primário, ele teria que ir para uma outra escola e ele escolheu a melhor escola da região. E aí nós fomos lá, demos todas as documentações, apresentamos tudo e falamos para eles a situação do Gab. O Gab é uma criança especial, tem autismo. Eles falaram, não tem problema, ele vai, pode estudar aqui sem problema. Ele fez a prova e passou na prova. Só que por causa da situação dele, a escola não aceitou. Mandou um e-mail, uma carta oficial dizendo que ele não ia ser aceito. E aí, porque fomos atrás, eu como uma pessoa conhecida aqui em Israel, busquei o lado humano. O lado humano. Político, ajuda tudo. Não deu nada certo. E aí começou um propósito na igreja da chave. E ele pegou a chave e fez o propósito. Que dizia que, aonde você pisar a planta dos pés, ali eu vou abrir. É a chave. É a chave da vitória. A chave da vitória. Aí nós participamos. Isso foi um propósito de fé feito na igreja. Exatamente. E ele pegou sozinho, se for reunião. E ele pegou para fazer, porque ele queria estudar nessa escola. E ele foi fazer a prova com essa chave no bolso. E aí, quando eu vi que eu passei, então eles me chamaram de ir para uma reuniãozinha, que só eu, que eu falo com os diretores. Isso. Aí, depois... Você não aceitou, né? Não foi aceito. Ele não foi aceito. Não foi aceito. Eu tinha guardado no e-mail que não foi aceito. Então eu falei, como é possível que diz que nenhuma porta se fecharia? Que se Deus está comigo, eu estava com a chave? Então, por que essa fechou? E aí foi assim. E aí nós teríamos que matricular ele em outra escola, mas ele não queria. Gabi, eles não querem você lá, mas eu vou estudar lá, porque está escrito, Deus prometeu. E se Ele prometeu, vai acontecer. Aí eu... Tá bom, vamos na sua fé então, Gabi. Tá ligado. Nós vamos na sua fé. E os dias foram passando, bispo. Nós fomos lá, jogamos azeite, procuramos pessoas. Nós sentamos de tudo e não dava jeito. Aí faltavam três dias, eu fui, nós sentamos e falamos a verdade para ele. Gabi, como você vai estudar numa escola se a diretora fala que não quer? Porque a diretora falou na nossa cara, a escola não é para o seu filho. Como vão te tratar lá, né? O nosso lado humano não vai ser bom para você. E ele sempre ficava nisso. Mas se Deus falou, vai se cumprir. Até o último momento, ficou assim, até o último minuto. E até... e é assim. Quem? Quer dizer, vocês já tinham quase que... Eu já tinha procurado outra escola para o matricular. Já estava procurando outra escola. Você também estava pensando, mas ele não. Ele não. Ele não aceitava. Não aceitava. E ele estava tão firme que essa firmeza nos ensinou. Então, se você está baseado na palavra de Deus, não tem como dar errado. Ele nos deixava sem graça quando a gente ia sentar e conversar com ele. É que se você for fazer um propósito com Deus, se você faz uma coisa para... Porque está escrito, então não é possível que... E não vai acontecer, então é um choque. Aí depois que muitos... Aí começa a perder a fé. Mas se mantém na fé. É, não consegue se manter na fé por causa disso. Por causa que algumas vezes eles fazem propósito, aí não acontece. Que eles não mantêm a palavra. E aí no final... A pessoa tem que crer até o fim. No final, nós recebemos a ligação. A gente já estava na fé dele. Não era na fé de você. Não, senhor. Na fé dele. Porque não tinha como contrariar a Benspo. Ele usava o que era pregado. Quer dizer que o autista tem essa determinação. Sim. Quer dizer que crê até o fim. Não importa. Até o final. Ele falou, mas se ele falou, tem que acontecer. Tem que acontecer. Esse é o grande ensinamento que eu queria passar para vocês que estão assistindo agora. É claro que a história é muito, muito bonita. É linda, maravilhosa. Tem muita coisa para se contar. E o nosso tempo aqui, nós tivemos até pedindo desculpa aí para o rapaz parar o trabalho deles. E nós temos que também interromper o nosso trabalho por causa da não interromper o trabalho deles. Mas o que eu queria que vocês soubessem é isso. que o autista, ele vai até as últimas consequências no cumprimento da palavra, na cobrança da palavra. E foi isso que o Gabriel fez. Ele foi até o fim. Ainda que os pais dissessem, meu filho, eles não querem você na escola, não tem jeito, não tem mais jeito. A gente chegou a pensar, por causa do autismo, talvez ele não está entendendo que não tem jeito. Não, mas por causa do autismo, ele foi até o fim na palavra e não teve jeito. Estudou lá e ganhou como melhor aluno no primeiro ano. Olha só. Que também, o que eu ia dizer é que se eu ia até o fim, não é por causa que eu falo que não tem jeito. Se eu ia falar que não ia ter jeito, tá bom, eu não vou. Mas eu sabia que tem só um, que sabia que só tem um jeito que ninguém consegue impedir. Isso que é a vontade de Deus. A palavra de Deus. Então, meus caros, meus queridos, com esse exemplo de fé que eu creio que Deus está fazendo chegar a muitos lares de pessoas, de pais que têm os mesmos problemas, de pessoas que estão vivenciando esses problemas e às vezes não sabem lidar com as outras pessoas que não creem muito nas palavras. A palavra hoje em dia não tem muito valor, mas a palavra de Deus se mantém intacta. É a circuncisão. Inalterada. É a circuncisão. É a circuncisão. A palavra, a circuncisão, como é que se chama? Aliança. Aliança da palavra. Aliança da palavra. Aliança da palavra. É isso que tem que ficar caracterizado para você. Quando se crê na palavra de Deus, foi isso que Pedro fez. Eu trabalhei a noite toda. Eu sou um pescador profissional. Eu sei. Não tem nada nesse mar agora. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Quer dizer, ele contrariou as condições físicas, as situações, as circunstâncias. Ele contrariou tudo, mas sobre a palavra de Deus, a palavra do Filho do Altíssimo, ele lançou a rede e arrebentou. E é isso que você tem que aprender. Essa é a lição que todos nós temos que aprender. Insistir. Perseverar até o fim. Isso que significa paciência na fé. Isso que significa perseverança na fé. Isso que agrada de verdade a Deus. Confiou em mim até o fim. Foi o caso de Abraão com respeito a Isaac. A Sara não entendeu isso, mas Abraão foi até o fim. Deus abençoe a vocês todos. E amanhã, amanhã à noite, nós estaremos juntos de volta. Aliás, amanhã pela manhã nós vamos estar aqui com vocês. Nós vamos fazer... Você está tendo uma visão aí do mar da Galiléia mais clara. Amanhã nós vamos fazer a nossa gravação. A nossa live, ao vivo, dentro de um barquinho. Para mostrar mais... Mostrar o mar mais perto. Para você ver ou ter a visão de Deus. Que Deus nos dá das grandezas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. E obrigado para você. Obrigado, meu caro. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu caro. 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 O que é isso?